Salve, salve, galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é teu brother Vitor Oliveira, estamos aqui para mais uma gameplay do jogo Shadow of the Colossus. Vamos enfrentar aqui agora, galera, nosso sexto Colosso, o Colosso da Barba Grande, isso mesmo, galera, vamos enfrentar o Colosso da Barba Grande, então só vamos. Se puder, já deixa o seu like para fortalecer nosso trabalho aí, compartilha essa gameplay também que ajuda muito e, sem mais delongas, vamos lá, mano, já estamos aqui, já na casinha dele, né, vamos dizer assim, na caverna dele. E é longe essa caverna, hein, andei muito, tive que procurar bastante. E só vamos, mano. Acho que eu lembro mais ou menos como enfrentar ele. Ele é bem da hora enfrentar esse Colosso aqui. Não é um dos meus preferidos, mas é bem legal enfrentar ele. aqui. Temos aqui nossos obstáculos, até chegar nele, né. E aí está, vamos ver nosso Colosso, mano. Cadê ele? Não saiu ainda não? Ah, só mostrou, só mostrou o território dele, né. Um palácio, vamos dizer assim dele. Opa, já ia pular aqui, mano. Ah, tem que ficar lá, beleza. Calma, segura. Solta, segura, solta, segura. Beleza, tranquilinho. Aqui também, né. Calma. Dá uma agonia, eu sei, galera, mas é assim mesmo. Ai, caramba. Ai, não. Ai, não. Caraca, velho. Caramba. Eu pensei que ia morrer ali. É, vem ele agora. Vai chegar quebrando tudo ou não? Ó, ele tem uma porta, mano. Esse Colosso aí é educado, hein. Pensei que ele ia sair aí, quebrando tudo já. Ah, ele aí. Eu não lembro onde estão os pontos fracos dele. Com certeza deve ter a barbicha dele. Com certeza deve ter uma na cabeça e os outros não sei, mano. Pode ser na barriga, nas costas. Aí, ele tá aí, mano. Ó, ó, ó o tamanho do bicho, mano. Ó, ó. Ai, caramba. Tá brabo, hein. Tá brabo, hein. O bicho tá brabo, hein. Sobe. Sobe também. Ai, caramba. Mano, que da hora, velho. Que colosso da hora. Caraca, velho. Ele tá muito nervoso, tá muito brabo. Nosso momento foto. Será que dá pra tirar uma fotinha aqui? Vamos virar aqui. Vou dar um zoom. Aqui, virar a câmera. Cadê o zoom? Aqui. Mano, ó o bicho desse colosso, velho. O bicho dele é muito grande, mano. Muito grande. Beleza, salvamos. Temos que subir, galera. Temos que subir nessas pilastras aqui, mano. Até podemos entrar ali, ó. Aqui, no caso, mano. Ele vai agachar pra nos procurar. Eu lembro disso. A gente vai agarrar na barbicha dele. Eu tô aqui, mano. Eu gosto de subir a pra ele. Ai, esse momento foto tá da hora, mano. Olha só isso, cara. Olha esse momento foto, mano. Que da hora. É isso mesmo. Beleza. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, não deu pra segurar, não, mano. Calma, 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 calma. Vou dar uma flechada nele aqui. Vou ficar nervoso. Ah, agora eu consegui. Tá lá, velho. Pegamos. Pegamos na barbicha peluda dele, velho. É a musiquinha. Musiquinha estilo de Indiana Jones. Olha, tem um ponto fraco aqui, ó. Já achamos. Será que é o único ponto fraco dele? Não, né? Eu creio que não. Caraca, segura, mano. Segura. Olha o peão. Primeiro espadado da noite. Opa. Ai, caramba. Ele balança muito. Vai ser minha estamina também. Me embora muito rápido. Ai, caraca. Que isso, mano? Que isso, mano? Opa. Opa. Olha o que. Terem respirar aqui, galera. Opa. Opa. Calma, bichano. Calma, bichano. Deixa eu pegar a estamina aqui. Tudo nosso, galera. Tudo nosso. Bem tranquilo. Esse colosso acho que vai ser rápido eliminá-lo. Calma. Não assumiu a marca aqui, não. Ih, mano. A marca assumiu já. Agora é o problema. Demora. Eu não utilizei a espada. Eu esqueço sempre de utilizar a espada para saber onde está o ponto fraco dos colosso. Vamos procurar aqui na raça. Ah, caramba. Eu vou tentar procurar com a espada aqui em cima. Opa, tem um aqui desse lado. Espera aí. Será que é na barriga? Eu acho que é no braço. É no braço ali, ó. Eu estou vendo brilhando ali, ó. Ou não? Eu acho que é no braço. É no braço. Estou vendo ele brilhando. Ai, caramba. Ai, caramba. Cai. Que droga. Eu vou tentar tirar a flecha na mão dele, mano. Dar uma flechada na mão dele, sei lá. Eu vou tentar pular na mão dele. Ai, caramba. Pula. Isso. Isso. Que lindo, mano. Foi uma. Foi dois. Calma, calma, calma. Vamos trabalhar nessa calma. Foi três. Ai, caramba. E já sumiu a marca. Olha, temos que achar outra. Eu vou pular aqui, galera. Eu vou ver onde está a outra marca. Só falta mais uma agora. Eu não entendi ali. O jogo bugou, velho. Que doideira. Calma. Em cima? Na cabeça, não? No braço? Espera aí. Eu acho que é nas costas dele, ó. É nas costas dele. Beleza, galera. Vamos lá. Mais uma subida aqui na barbicha dele. Vamos atrair ele pra cá. Pra gente subir na barba dele de novo. Vamos flessar no fivaco dele. Vamos lá. Vem cá, bicho. Ele não me viu, não? Não está me vendo aqui, não? Ele é bem ceguinho ali. Vamos lá. Opa, subimos. Beleza. Mano, olha os pelos desse bicho, cara. Que fantástico. Pra quem jogou isso no Play 2, não posso repetir. Pra quem jogou isso no Play 2. E jogar no PS4 com esses gráficos maravilhosos. Caraca, galera. Isso é surreal. Calma, calma. Ai, caramba. Bom, creio eu que está aqui nas costas. Está ali, ó. Calma, calma. Vou pegar a estamina aqui. Mano, vai ser complicado subir ali e descer ali, mano. Eu tenho que descer muito rápido a estamina. Mano, vai ser complicado subir ali e descer ali, mano. Para de balançar, mano. Consegui. Consegui. Agora você enfiar as tacas nele. Calma, calma, calma. Oi. Será que a estamina vai dar? Ai, caramba. Caraca. Vai de balançar, mano. A estamina, mano. A estamina, mano. Conseguimos. Caraca. E o finalzinho da estamina, cara. Já estávamos sem fôlego nenhum. Beleza, galera. Mais um colosso vencido, mano. Eu pensei que não daria tanto trabalho. Até que não deu tanto, né? Só foi a questão da estamina ali que nos atrapalhou um pouco. É. Galera, não esquece de seguir a gente na nossa fanpage do Twitch TV e também do Facebook. Estou fazendo live lá quase todos os dias, direto fazendo live lá. Se puder, nos segue lá também, que ajuda muito o canal. Vamos ver qual será o nosso próximo colosso. Já está em seis sombras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos para o nosso sétimo, na nossa próxima gameplay que sairá em breve. Tamo junto, mais uma vez fortificando Far Cry 5 mês que vem. Vou trazer no dia do lançamento do jogo, dia 27 de março. Fique ligado aí no canal, clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Quem não é inscrito, se inscreva. Nos segue lá na Twitch TV e também no Facebook, que o link estará na descrição dessa gameplay. Muito obrigado mais uma vez, tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu, falou e fui.